Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então gravei essa maquiagem de carnaval com brilho, com estrelinhas, com delineado, super fácil de fazer. Então se você já gostou dessa maquiagem, curta o vídeo por favor, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e vamos lá conferir esse passo a passo. Vamos lá começar essa maquiagem, tá? Limpando minha pele então com a água micelar, tem que limpar bem por causa da oleosidade do rosto, com esse calor, precisa estar bem limpinho, né? Eu já vim aplicando essa minha base da minha make, aplico na mão e venho aplicando com batidinhas, a esponja está úmida, tá? Sempre batidinhas. E o resto que sobra eu venho espalhando no pescoço. Eu coloco o corretivo da bittarra, aplico abaixo dos olhos, em cima do nariz, na testa, no queixo e no arco do cupido para dar uma iluminada. Com a esponjinha pequenininha, úmida também, e venho espalhando todo esse corretivo. Lembrando que aonde eu aplico o corretivo mais claro são pontos de iluminação. Aqui em cima na testa, agora eu venho com a esponja maior, para dar um acabamento neste corretivo. Eu vou vir com esse meu pó translúcido da Catherine Hill e vou selar tudo isso. Vou pegar essa minha almofadinha, vou pegar aqui e vou aplicar aonde eu apliquei o corretivo. Ó, venho aplicando com batidinhas, para que o pó entre na região e sele tudo isso. Ó, sempre com batidinhas. Na região da boca, aqui abaixo. Eu não aplico aqui, porque aqui depois eu vim o contorno, que vai ser em pó também. É por isso que eu acabo não aplicando. Então eu vim com esse pincel fofão e vou tirar todo esse pó que ficou sobrando, né? Eu vou usar essa minha palitinha da boca rosa, essa corzinha do meio, passando o contorno. Vou dar no ossinho, né? Agora eu peço um pouquinho e venho passando na raiz do cabelo aqui na testa, que vai formar um degradê e ficar mais bonito nas fotos. Vou pegar esse outro pincel aqui, ó, aquele menorzinho do nariz. Agora eu pego e faço uma linha reta. Esse meu blush. Vou pegar esse daqui, que é o mais... Que tem umas partículas de brilho. Esse sorrisinho falsinho, né? E aplico aqui na maçada do rosto. Um bem leve também, tá? Vou aplicar acima do nariz, aqui acima do nariz, pra dar aquele arzinho de queimada do sol. Agora eu venho com essa minha bruma da Renaudê. Aplico ela em todo o rosto, pra ela vir selando todo esse pó, pro pó fixar. E caso eu for tirar uma foto depois, eu acabar não estourando, né? Não estourar. Então eu venho assim. Agora eu espero a minha pele absorver. O iluminador vai ser esse também, da Boca Rosa. Vou pegar esse mais clarinho. E vou aplicando. Aqui acima do contorno, acima do ossinho, né? Do outro lado. Olha como pigmenta, gente. Esse iluminador. Vale muito a pena comprar essa linha da Boca Rosa. Porque ela é muito pigmentada. Passa em um queixo também, pra dar mais uma olhada. Passa aqui na pontinha do nariz. Ó, aqui no meio, só pra dar um brilhozinho. Então, a sobrancelha eu vou usar essa paletina da Bittarra. Essas duas cores. Pincelzinho chanfradinho, ó. Aqui do lado ele é pincel, e do lado ele é tipo uma escovinha, pra poder pentear depois da sobra seca. Então eu pego aqui o produto. Com a mão leve. E eu venho e faço um escovinho aqui embaixo, ó. Vou construindo a minha sobrancelha. E já vou fazendo a... A voltinha aqui embaixo, ó. Em cima eu começo aqui na metade. Ó, que já venho fazendo a voltinha também. Agora eu venho preenchendo tudo isso com pouco produto. Da metade pro final, esquece o comecinho. Ó, da metade pro final. E venho preenchendo. Agora, com o restinho que tem no pincel, eu vou preencher aqui o comecinho, ó. Não pego mais produto. E aqui eu gosto de trazer ela pra cima. O pincelzinho, como se estivesse imitando uma construção nos pelinhos. Pra não ficar aquela coisa quadrada aqui na frente, sabe? Ó. Agora, a mesma coisa do outro lado. A gente vai preencher o outro também. Ó. Agora eu vou vir com esse meu jauzinho da Luizance. É a cor 03. É a cor mais escurinha. E vou passar nos pelinhos. Com a mão bem levezinha. Porque é só nos pelinhos, tá? Vou pegar um pincel de língua de gato, ó. Esse daqui, ó. E vou pegar o corretivo da Bittar. Vou passar pra nós começar a fazer a parte dos olhos. Ó, vou passar aqui, ó. Ó, vou pegar o pincel e vou começar a desenhar o limite da minha sobrancelha, ó. Vai aos pouquinhos construindo. E depois, vem com o pincel e vem tudo dentro de toda a pálpebra. Esse corretivo que eu apliquei agora, eu já vou usar ele como um fixador pra sombra, tá? Já aproveitei, já delimitei a minha sobrancelha com o corretivo. Agora eu vou vir e vou esfumar com a esponjinha mais pequenininha. Ela tá úmida também, né? E eu venho com batidinha. Só cuidando pra não acabar passando a esponjinha. Onde eu fiz a correção da sobrancelha. Porque se eu aplicar ali, ela vai ficar branquinha. Então não é isso que a gente quer, né? Tem que tomar esse cuidado. Agora, eu vou pegar o próprio produto que eu usei antes. Eu vou pegar a esponjinha. Vou pegar com a parte de cima, assim, a bem popinha coisa. E vou aplicar a hora que eu sei esse corretivo. Pra selar também. Em seguida, eu vou pegar um pincelzinho menorzinho, assim, ó. O iluminador da... O mesmo iluminador que eu usei aqui. Tá mais clarinho. Tá boca rosa. E vou aplicar abaixo da sobrancelha. Abaixo. Bem na voltinha aqui, ó. Pouco produto. E com o restinho que sobrou do pincel, eu trago um pouquinho aqui ao começo, tá? Essa iluminação abaixo da sobrancelha aqui, serve pra dar uma arqueadinha na sobrancelha. Então agora, eu vou começar a construir o meu esfumado. Vou pegar esse pincel mais gordinho. Vou usar essa platinha de blush da Boca Rosa, só com a cor do meio aqui, ó. Começo a esfumar entre os cílios. E vou trazendo um pouquinho pra cima. Não quero que suba muito esse esfumado. Outro lado. Ó, é só lembrando que eu peguei só uma vez a cor. E não voltei mais, né? Pra pegar, ó. Pra você ver como é pigmentada essa paleta. Eu calculo que vocês estão escutando esse barulho aleatório de fora, mas não tem o que eu fazer, gente. Vou pegar esse pincelzinho aqui, ó, que ele é língua de gato também. Vou pegar essa corzinha mais clarinha da paleta dos iluminadores. E vou aplicar aqui, ó, no comecinho, ó. Ó. Apliquei. Com batidinhas. Volto com aquela paletinha de blushes. Essa corzinha aqui do meio. Vou pegar outro pincelzinho pra fazer a parte de baixo. Pouco produto. E faço um esfumadinho aqui embaixo. Vou pegar essa minha paleta aqui da Ruby Ruby, esse corretivo mais clarinho. Vou pegar o pincelzinho língua de gato de corretivo. E vou passar na minha linha d'água. Tem que cuidar pra aplicar só a linha d'água mesmo. Do outro lado a mesma coisa. Agora vamos para o delineado. Minha opinião é da toque da natureza, é a melhor. Ó, fiz o risquinho. Agora da metadinha... Eu trago aqui, ó. Agora vamos para as máscaras de cílios. Passa no de cima eu. Não tenho cílios, quase não aparece. Eu vou ir para o batom. Eu vou usar isso da Boca Rosa. Essas trelinhas e vamos colá-las. Então, agora, eu vou pegar esse cílios, vou misturar com as estrelinhas e vou vir aplicando elas. E eu vou pegar esse cílios. Agora vou pegando um pouquinho desse meu pigmento da Bittarra, que ele é prateado, e vou batendo um pouquinho em cima das estrelinhas. Pouca coisa. Vou passar um blouse. E está pronta a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, que eu não acredito que você não pode ser inscrito ainda, tem que ser, né? E deixe aqui também nos comentários o que vocês acharam dessa maquiagem. Se vocês têm alguma sugestão de vídeos, críticas construtivas, também por favor deixe aqui nos comentários. E é isso aí, uma maquiagem bem basiquinha, o carnaval, brilhosinhos e algumas estrelinhas. E tchau! Tchau!